A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais realiza no próximo sábado mais uma campanha de adoção. A ação acontece nos bairros da Tijuca, Recreio e Bar da Tijuca. Os animais estão abrigados na Fazenda Modelo e também em ONGs, parceiras da Prefeitura. Todos são vacinados, vermifugados e possuem identificação por microchip. Atualmente, a Fazenda Modelo reúne cerca de 950 animais. A maioria vítima de maus tratos e abandono.